Pare, o que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão Agora vive no meu coração Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe Pare, o que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão Agora vive no meu coração Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe Pare, o que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão Agora vive no meu coração Agora vive no meu coração Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim? Eu vou contar-lhe Obrigado.